Olá, Papi Blue! Olá, Mami Blue! Afinal, o que são as Jornadas de Direito Civil? Esse Instituto Jornadas de Direito Civil tem intrigado alguns estudiosos sobre, afinal de contas, qual é a natureza jurídica onde se encontra na escala de fontes do direito o Instituto Jornadas de Direito Civil. Bem, eu tenho a minha proposição. Olha só. Jornadas de Direito Civil são importantes encontros promovidos pelo Conselho da Justiça Federal, onde os grandes, os melhores cérebros do direito civil, aliás, existem outros tipos de encontros para outros ramos do direito, mas eu vou me prender aqui ao direito civil, mas você pode fazer o suíte mental para outras jornadas de outros ramos do direito. Voltando. Então, os grandes cérebros da matéria do direito civil se encontram, discutem e propõem enunciados. Mas, afinal de contas, onde entram tais enunciados na escala de fontes? Olha só. Nós sabemos que, classicamente, nós temos como fonte do direito a fonte direta, que hoje é lei e precedente. Inclusive, o precedente tem natureza super legal, quer dizer, abaixo da Constituição tem o precedente. Quer saber a lista de precedentes? Leia o 927 do novo CPC. Lá você tem a lista de precedentes. Devo dizer que o precedente do Brasil não é novo. Desde a súmula vinculante daquela reforma do Judiciário que teve lá no fim de 2004, que existe precedente no Brasil, começou com a súmula vinculante, hoje nós temos aí vários tipos de precedentes também. Então, fonte direta é lei e precedente, ou precedente e lei, como queiram. Na falta de precedente, o julgamento deve, portanto, se pautar pela jurisprudência, pelo princípio, pelo costume, pela doutrina. E aqui há quem diga analogia. Analogia não é fonte, é técnica de aplicação de lei, mas está na linha de vir como sendo fonte e assim que vale. A questão é, onde entra, portanto, as jornadas de direito civil? Não podemos dizer que é uma simples doutrina, simples com dez pares de aspas. Simples no sentido de ser apenas de um ou poucos cérebros. Não. É algo além de uma doutrina. Haja vista que é o resultado de toda uma discussão de grandes doutrinadores. Mas, ao mesmo tempo, não chega a ser uma jurisprudência, porque não foi uma decisão judicial. Entra onde, então? Essa é a minha proposição. É assim que eu vou escrever na quarta edição do meu livro Direito Civil Sem Estresse. Para mim, as jornadas de direito civil, é um instituto que deve ser denominado doutrina qualificada. Doutrina qualificada, mais do que uma doutrina comum, comum com aspas, e menos que uma jurisprudência. É algo que deve ser levado em conta. Devo dizer que eu mesmo concordo inteiramente com alguns enunciados, mas não concordo totalmente. Aliás, eu totalmente não concordo com outros enunciados, mas considero e respeito todos. E para que não gere uma discussão no sentido de ah, já que essa é doutrina qualificada, significa que as outras são desqualificadas? Não. Não é isso. Daí porque, como nota explicativa, que fique claro isso, ela é uma doutrina qualificada, mas é doutrina qualificada pelo quórum. Quórum, ou seja, pela quantidade de pessoas, pensantes, que geram esse tipo de doutrina. Ora, para alguns quórum, é o número mínimo de pessoas para algo. Pois bem, é o número mínimo de pessoas para tornar essa doutrina qualificada mais do que uma doutrina vinda de um ou poucos céretos. Portanto, eu recomendo aos meus alunos lerem atentamente as jornadas de direito civil, inclusive desde a terceira edição do meu livro, que eu já trato delas, às vezes para elogiar, às vezes para criticar um ou outro enunciado. Então, fechando, qual é, portanto, a natureza jurídica das jornadas de direito civil? Proponho, e no meu livro, e eu recomendo aos meus alunos que assim o achem e estudem. É uma doutrina qualificada. Mais do que uma doutrina comum, porque são vários cérebros pensantes. Portanto, deve ser levado em conta para estudo e para aplicação. Doutrina qualificada. Por quê? Doutrina qualificada pelo quórum. É isso.